Pacote especial VAR de Carro para o Enafi. Garanta já sua vaga com a Azul Tour. Manuel Vicente disse que se sentiu prejudicado com a situação do banheiro masculino da policlínica. O paciente contou que foi até a policlínica para realizar um exame e quando pediu para fazer o uso do banheiro público da unidade de saúde, já se deparou com a maçaneta do lado de dentro da porta quebrada e teve dificuldades para sair do sanitário. Este foi um dos defeitos encontrados pelo paciente no banheiro. Ao fechar a porta, deparei com a situação de uma fechadura quebrada e amarrada com arame, também a válvula de descarga danificada e para eu sair foi uma dificuldade. Porque não tem a alça da fechadura. Tive dificuldade tremenda de sair de lá. Então, não sei por que chegou a essa situação, devido que é um uso constante. Para que outros usuários do sistema de saúde pública do município também não se sintam prejudicados como ele, Manuel Vicente cobra maior atenção do poder público para que o banheiro não chegue mais a esta situação. É um banheiro que se dê como um banheiro público. Então, é um uso constante de várias pessoas. E, até então, antes era dito como pequenos detalhes não fazem importância. Hoje, a diferença está em pequenos detalhes. Eu me senti ultrajado, porque eu não vejo necessidade de chegar a esse ponto. Porque não é uma construção, é uma reforma, é uma manutenção. Se existe fiscais, que façam bom uso deles. Porque também é um dinheiro aplicado no custo de manutenção de funcionário público. E o dinheiro é público. A reportagem do Super Canal procurou pela coordenação da Policlínica. A coordenadora da unidade, Rosélia de Fátima, esclareceu que o local está passando por reformas. A Policlínica tem mais de três semanas que nós estamos reformando a Policlínica. E ela vai causar um transtorno mesmo. Porque aqui é a área de saúde, a gente tem que fazer tudo por etapas. A gente não pode fazer tudo uma vez só. Porque nós temos muito médico atendendo, por isso tem essa dificuldade. Mas ela está em reforma. Realmente, ela está com a fechadura dela. Eu tive que tirar para a gente uma ou outra. Porque senão não tem condição de pôr a outra. Nós estamos fazendo pintura, eu estou reformando a sala dos médicos. É uma reforma pequena, mas nós estamos fazendo. Rosélia pediu a compreensão da população. Olha, eu estou pedindo um pouco de paciência. Porque tudo que você vai fazer dá um transtorno mesmo. Então, assim, a gente pede ao pessoal para ter um pouco de paciência. E qualquer coisa que acontecer, vim até a mim. Que a gente resolve isso imediatamente.